A piada não teve graça. Agora tem vaga exclusiva, vaga exclusiva para autista. Cara, o mundo está muito difícil. Eu quero saber quanto vai ter vaga para gordo estressado. A mensagem seria para um grupo privado na rede social. Mas o que era para 18 pessoas repercutiu rapidamente para todo o país e de forma bem negativa. É o poder do alcance da internet. Nós temos esses casos hoje em dia de pessoas que nem são influencers, de pessoas que nem são tão famosas. Mas aquilo que ela disse ecoa de uma forma que ela não esperava, desproporcional, porque acaba atingindo um público sensível para aquela pausa que ela atacou. E o cancelamento vem em seguida, na mesma velocidade da repercussão da fala. O fenômeno do cancelamento não acontece apenas no Brasil. Mas aqui ele pode ser explicado por um sentimento de injustiça que a sociedade carrega. Então o que é a reação dessa parcela da sociedade? Agredir o agressor, porque ela não se sente parte do problema. Ela sente que ela está fazendo justiça. A autora do vídeo, Larissa Rosa, influencer e maquiadora de Anápolis, sentiu o peso do cancelamento. E horas depois da postagem polêmica, pediu desculpas. Gente, nossa senhora, desculpa. Mas é desculpa mesmo. Tipo, de verdade, assim. Pô, eu... Nossa, eu fiz uma piada muito ruim. Eu postei no Melhores Amigos. Meus Melhores Amigos tem 18 pessoas, gente. Então eu nem filtrei o que eu estava falando. Mas não foi assim como... Nossa, como uma coisa que eu realmente acredito, que eu pensei para falar a desculpa. Pais e mães de pessoas com transtorno do espectro autista se sentiram ofendidas e procuraram a polícia. Uma investigação está em andamento para apurar se houve crime de discriminação. Famílias de pessoas com autismo já procuraram a delegacia para prestarem declarações que se sentiram ofendidas e se identificaram como vítimas. É importante ressaltar que existe uma lei federal que trata e qualifica o autismo como um tipo de deficiência para fins de enquadramento nos direitos previstos nesse estatuto específico. Os autistas têm direito a vagas especiais de estacionamento em qualquer lugar do Brasil desde dezembro de 2012, quando foi aprovada a Lei 12.764, que definiu o autismo como deficiência. Com isso, eles passaram a ter os mesmos direitos dos deficientes e nem precisam ser os motoristas. Ou seja, se um pai ou uma mãe está dirigindo, ela pode estacionar o carro em uma daquelas vagas que tem o símbolo da cadeira de rodas. Mas alguns shoppings como esse aqui em Anápolis criou vagas exclusivas para pessoas com autismo. Então, o pai ou a mãe ou a pessoa autista pode estacionar em uma vaga para deficientes ou uma vaga como essa. A repercussão do caso serve de aprendizado. As diferenças precisam ser respeitadas e a internet não é terra sem lei. Larissa foi cancelada no Tribunal da Internet, mas ainda assim ganham novos seguidores. Passou de 34 mil na rede social no dia da postagem do vídeo para quase 37 mil. Quem estuda sobre a internet afirma que o pedido de desculpas é sempre necessário. Se eu fosse dar um conselho para alguma pessoa que está sendo cancelada, eu diria o seguinte. Peça desculpas o mais rápido que você puder. Não volte nesse assunto, porque se você tentar ser o embaixador da causa, ainda vão estar dizendo que você está se promovendo em cima daquilo. E, infelizmente, as pessoas não querem perdão. Elas não se satisfazem com o perdão. Elas querem a agressão e elas querem o cancelamento, a nulidade da pessoa que causou aquilo. Então, desculpe-se, caso isso aconteça com você algum dia, e vida que segue. E aprenda, né? E aprenda, porque essas coisas, quando elas acontecem, elas precisam servir para educar a sociedade sobre o que é o certo, sobre o que tem que acontecer, sobre o que é a maneira certa de se agir com determinados públicos. E aí